Olha só, uma pessoa caiu no golpe do bilhete premiado, isso aconteceu em Blumenau e é pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a Jamile Cardoso que vai trazer detalhes dessa história. Ainda tem gente caindo nesse golpe, Jamile, bom dia. Tem sim, Rogério, bom dia pra você, bom dia a todos. Infelizmente, né, um crime, um golpe muito antigo que continua fazendo vítimas aqui na nossa região. Dessa vez foi um idoso de 78 anos de idade. Esse senhor estava saindo de um posto de saúde ontem por volta de uma hora da tarde lá na rua Werner Duve, que fica no bairro Badenford, na área norte da cidade de Blumenau. E ele foi abordado por dois homens que disseram que tinham um bilhete premiado da Loteria Federal no valor de 2 milhões e meio de reais. E esses suspeitos disseram que em troca de 500 mil reais eles receberiam o dinheiro do aposentado. Ou seja, tudo que ele tivesse desse para esses bandidos, ele receberia em troca 500 mil reais. Esse idoso, infelizmente, caiu no golpe, saiu do posto de saúde e foi até uma agência bancária mais próxima. Lá, esse idoso de 78 anos fez o saque de 5.600 reais e entregou na mão desses dois bandidos. E aí, como eles fizeram para despistar a vítima? Um dos criminosos disse que estava com fome e pediu para o idoso comprar uma marmita no restaurante. O idoso foi e quando retornou ao local de origem, os dois homens não estavam mais lá. Aí que ele percebeu que tinha caído num golpe e acionou a polícia militar. A PM fez buscas na região com as características dos suspeitos. Um seria um homem com cerca de 50, 55 anos e o outro um pouco mais novo, com cerca de 30 anos de idade. Mas apesar das rondas que foram feitas na região, nenhum suspeito foi preso e o caso foi registrado pela polícia.